Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, e antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Corinthians que tenta a contratação de um zagueiro da seleção uruguaia. O Timão tenta a contratação do zagueiro Bruno Mendes, o jovem de 19 anos de idade e pertence ao Montevidéu Wanderers. A informação foi publicada nesta quarta-feira pelo portal Yahoo Sports e também foi confirmada pela reportagem do meu Timão. Corinthians e Wanderers negociam os valores da eventual transação. Os uruguaios pedem cerca de 4 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais, e o Timão tenta baixar a pedida ao máximo. Apesar de ter idade para ser integrado ao elenco sub-20 do Corinthians, o Mendes chegaria para fazer parte do elenco profissional do Timão. Ele é capitão da seleção uruguaia de base que está disputando o sul-americano lá no Chile, e foi titular da seleção principal em dois amistosos no ano passado, um deles contra o Brasil e o outro contra a França. Ainda chama atenção o Mendes em seu perfil extra-campo. Em entrevista ao observador do Uruguai no ano passado, o jogador disse ter o hábito de deixar o seu carro na garagem e usar o transporte público para se locomover em Montevidéu. Ele também largou o curso da Faculdade de Medicina por causa da rotina puxada de treinos e atualmente está estudando Educação Física. Então, o Corinthians buscando se reforçar para essa temporada. Não começou tão bem o Campeonato Paulista assim, né? Foi uma vitória, um empate e uma derrota. Então, eu acho que o Corinthians tem que buscar sim algum reforço, mas um zagueiro tem um elenco bom, né? Tem um elenco bom. O elenco do Corinthians é forte, o treinador do Corinthians é muito experiente. Como todo mundo sabe, um dos principais reforços do Corinthians para a temporada foi o Fábio Carilli. E eu tenho certeza que o Fábio Carilli, nos próximos dias, vai ajustar essa equipe do Corinthians, né? O Corinthians vai voltar a ser aquela equipe competitiva que sempre foi. Vai dar trabalho para todos os seus adversários, como sempre deu. Só que o Carilli precisa de um tempo para colocar essa equipe de volta no eixo, né? Porque o Corinthians, desde a saída do Carilli, não conseguiu ajustar um futebol bonito, ajustar aquele futebol que a gente sempre viu o Corinthians jogar. E eu creio eu que agora, com a volta do Carilli para esse ano, o Timão vai conseguir se organizar, vai jogar bem, boas partidas. Está no começo do ano ainda, está no começo do campeonato. A gente vai para a quarta rodada do Campeonato Paulista agora. E creio eu que nas próximas partidas aí, o Fábio Carilli já vai ter conseguido palmar o elenco do Corinthians. Já vai ter conseguido colocar esse elenco no lugar. O Corinthians, como eu disse, tem boas peças no seu elenco. Contratou muito bem nessa janela de transferências. Foi uma das equipes que mais se reforçou aí no estado de São Paulo e, creio eu, que no Brasil inteiro. Então, o Corinthians está com uma boa base, está com um bom elenco, está com um bom treinador. Então, eu acho que o Carilli só precisa de um tempinho para colocar essa equipe no lugar, ajustar a equipe do jeito dele. Porque eu acho que quando ele saiu e o Loza sumiu, aquele esquema que o Carilli jogava foi totalmente desvirtuado. Então, eu acho que com a chegada de mais um zagueiro, que é o caso do Mendes, se ele chegar, creio que o Corinthians vai ficar com um elenco fechadinho. Um elenco bom, um elenco forte para a disputa dos campeonatos. Então, o Carilli vai ter uma boa equipe em mãos e o Corinthians vai dar muito trabalho. Vocês podem ter certeza disso absoluta, que o Corinthians vai dar muito trabalho esse ano. Então, é isso. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like e já se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Está vindo bastante novidade aí no canal. Então, fiquem por dentro, fiquem ligados aí em tudo que está rolando. Um grande abraço. Fiquem com Deus.